Se você quer saber onde estou, me telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor, que eu tô de um jeito carente Querendo atenção, a distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você, saudade não é solidão Que eu tô de um jeito carente, querendo atenção Seu beijo de amor tirou meus pés do chão Aprendi a gostar de você, cuidar do meu coração Ai, ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor, virou no meu peito e acertou Ai, ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor, virou no meu peito e acertou Se você quer saber quem eu sou, chegue mais perto Que eu tô esperto, atravessa o deserto entre mim e o amor Se você quer saber onde estou, me telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor, que eu tô de um jeito carente Querendo atenção, a distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você, saudade não é solidão Que eu tô de um jeito carente, querendo atenção O seu beijo de amor tirou meus pés do chão Aprendi a gostar de você, cuidar do meu coração Ai, ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor, virou no meu peito e acertou e acertou Ai, ai, amor, me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor, virou no meu peito e acertou